A CIDADE NO BRASIL As coisas só cheiram. A grana que é boa eu tenho que correr atrás. Você tá assim por causa dela? Então eu vou te esperar ali e a gente conversa depois do treino. É pra onde, brother? Por aí. O que você quer, hein? Não sei. É impossível ficar longe nem de você nem de ninguém. A gente se conhece desde pivete. A gente nem é maluco de ficar brigando por causa de uma puta. Eu quero voltar aqui e encontrar essa porra desse carro ligado. Tô grávida. Ela vai ter um filho humilde. Ela tava lá com o boxel, ó. Faltando lá... Pega a porra! Pega a porra! Abra a porta mesmo! Abra! Pega o dinheiro. O Lumpur, filha da puça! Vou cuidar de você. Vamos ficar comigo? Eu estive lá na boate te procurando e me disseram que você estava aqui. Eu estive lá na boate te procurando.